Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 21 de setembro, e está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 123 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 139. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Válcelor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A Segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.